O vereador Almir Vieira é autor da comenda instituída pelo Decreto 1256, de 17 de março de 2022, através da qual propôs a entrega da comenda do mérito mestre cervejeiro Hesing Rosling ao senhor Douglas Melro pelos seus serviços realizados em prol da fabricação e divulgação de cervejas em Blumenau. Convidamos então o vereador Almir Vieira para prestar sua homenagem com um tempo de até cinco minutos. O vereadorito que ora preside os trabalhos da mesa, o vereador Adriano, o vereador Matias, homenageados, senhores e senhoras que se encontram aqui e que estão nos acompanhando através dos canais de comunicação dessa carro. É uma honra poder estar aqui hoje fazendo essa singela homenagem, porém uma homenagem que tem um valor enorme para a cidade de Blumenau. Cidade na qual é considerada a capital da cerveja, cidade onde tem a segunda maior festa do Brasil, do chope da cerveja. E é de extrema importância que a gente consiga destacar aqui na Câmara Legislativa, na Casa do Povo, esses cidadãos que se dedicam a fazer aí esse excelente e belíssimo trabalho, levando o nome da cidade de Blumenau para todos os rincões do Brasil e até para fora do Brasil. A exemplo do Douglas. O Douglas morou oito anos na Europa. Teve lá, fez vários cursos, se formou em mixologista. Não errei, pensei que ia errar. E sommelier. Tem aí um vasto conhecimento. Já foi professor em várias instituições de ensino cervejeiro. Escola Superior de Cerveja em Malte, Ciência of the Beer, Brown, Academia, Instituto de Cerveja do Brasil, Senai e Senac. Representa como jurado em vários concursos de cerveja ao redor do mundo, Bélgica, Estados Unidos, Itália, Chile e Uruguai. Em 2017, foi um dos primeiros brasileiros a se tornar jurado certificado pelo Beer Jungle Certification Program. de Blumenau. Em 2018, também foi o terceiro brasileiro a receber uma das maiores honrarias de cervejarias do mundo. Douglas foi nomeado Cavaleiro da Cerveja Belga. Honraria recebido em Honores Causa, na cidade de Michelin, na Bélgica. Oferecido para pessoas que promovem e difundem a cultura da cerveja do próprio país e no mundo. Em 2018, foi considerado o melhor cervejeiro caseiro, após receber seis medalhas no concurso de cervejeiros caseiros, o FICC, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Em 2019, se tornou o primeiro catarinense a passar para as finais do maior e mais importante e competitivo concurso de cerveja caseira do mundo, o National Home and Bill Computation, Douglas conquistou duas medalhas de prata. Em 2020, foi o primeiro brasileiro a aceito como membro da British Guild of Beer Withers. Atualmente, Douglas é um dos cervejeiros caseiros mais premiados do Brasil, com 56 medalhas em concurso nacional e internacional. Isso tudo aqui da cidade de Blumenau. Não teria como nós, enquanto casa legislativa, fazer essa singela, volto a dizer, homenagem. Porém, aqui ficará registrado nos anais desta casa, em todo o município da cidade de Blumenau, será divulgado o trabalho que o Douglas e os demais homenageados fazem e demonstram para a nossa sociedade. Muitas vezes, a gente acaba vendo, não é, Gerson, na TV, o cara lá que tem vários diplomas, cervejeiro ou coisa parecida, e do lado da nossa casa tem um cidadão aí que tem aí um currículo invejável, se pode se dizer dessa forma, com conhecimento que muitas vezes a gente acaba não sabendo. Isso dá orgulho para a cidade de Blumenau, vereadorito. Isso dá orgulho de nós sermos blumenauenses e termos aqui cidadão com tamanho conhecimento, com tamanha divulgação a nível de mundo. Isso demonstra o capricho, o trabalho que desenvolve em prol de uma situação como é o caso da cerveja caseira. Antes de terminar minha fala, eu tenho aqui um videozinho, TV, pode soltar aí de 40 segundos, do nosso querido Douglas. Obrigado. Douglas, me sinto honrado de poder estar fazendo na noite de hoje essa entrega para você, de estar representando neste momento o Legislativo de Blumenau, representando a cidade de Blumenau, o reconhecimento pelo trabalho que você faz e desenvolve em nome de Blumenau, em nome do Brasil. É uma honra, como eu já falei, para todos os 15 vereadores que aqui assinaram junto comigo essa merecida honraria a você. Muito obrigado e parabéns. Convidamos o senhor Douglas Melo, justamente com familiares e amigos, para receber a comenda das mãos do vereador Almi Vieira. Amém. 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 Convidamos, neste momento, o senhor Douglas Melo, para fazer uso da palavra com um tempo de até 3 minutos. Boa noite a todos. Boa noite aos senhores vereadores que estão aqui na casa presente. Boa noite a todos os presentes na casa. Fico até emocionado em passar um vídeo desse, vendo as condecorações que eu ganhei lá fora, o vereador Almir falando sobre as honrarias que eu já ganhei lá fora, mas eu digo para vocês que de longe, ganhar, ser reconhecido na minha cidade de nascimento, eu nasci em Blumenau, eu sou blumenauense, para mim não tem como mensurar. Agora, ser conhecido lá fora é gostoso, é bom, mas ser conhecido na sua cidade é muito melhor. Toda vez que eu vou lá para fora, eu levo o nome de Blumenau, eu faço questão de dizer que eu sou da cidade de Blumenau, que eu sou de Santa Catarina, que eu sou do Brasil. Blumenau lá fora hoje tem um reconhecimento muito importante quando se trata de cerveja. Eu, quando vou julgar concursos lá fora, ou quando faço as minhas viagens cervejeiras e digo que sou do Blumenau, eles reconhecem rapidamente, falam da nossa Octobre Fest e falam do nosso concurso, nosso concurso de cervejas nacionais que acontece aqui na cidade. Hoje, eu me sinto muito honrado de estar aqui representando a cena cervejeira de Blumenau, me sinto muito honrado em estar representando a cena cervejeira de Blumenau lá fora. Gostaria de fazer agradecimentos, se possível, gostaria de agradecer o Jailson por ter lembrado de mim, o Jailson é uma figura muito consistente da cena cervejeira de Blumenau. Gostaria também de agradecer ao professor Wander, que está aqui presente, é o meu convidado. Se vocês um dia quiserem saber sobre a história da cerveja de Blumenau, ele é a pessoa certa, com documentos, inclusive. Então, professor Wander, muito obrigado. Gostaria também de agradecer aqui o meu amigo Devlon, que esse ano me proporcionou o maior desafio da minha vida cervejeira, que foi coordenar o concurso brasileiro de cervejas, o terceiro maior concurso do mundo. Quase 4 mil amostras. E o Devlon deu esse voto de confiança para mim. Então, Devlon, muito obrigado. Eu posso ter certeza que o concurso cresceu, mas eu cresci muito mais, como pessoa e como profissional. Muito obrigado. Agradeço a todos. Espero sempre poder levar o nome de Blumenau lá fora, pelo Brasil. Nós somos a capital nacional da cerveja. Somos a capital brasileira da cerveja. Temos um, entre aspas, fardo muito bom para ser carregado. Só depende da gente, então, levar essa palavra da cerveja, a palavra de Blumenau, para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado. Obrigado, Douglas. Quero aproveitar e deixar aqui também as portas abertas dessa casa para todo e qualquer evento que você for fazer. Vir anunciar aqui, conversar aqui, é muito importante que os parlamentares tenham conhecimento para poder cada vez mais fomentar aí o seu trabalho. Obrigado. Dando sequência ao vereador Ita.